Oi, minha gente! Acabei de postar um vídeo, já tô iniciando outro. Agora é 1h40 do dia 3 de outubro, tô focada em postar o máximo de vídeo que eu puder. Então eu vou gravando e quando eu conseguir dar uma pausa, eu edito e posto pra vocês. Eu tô editando no telefone ainda, gente, pra ser mais rápido, pra eu conseguir postar mais vídeo pra vocês. Mas eu já tô vendo um programa pro computador, porque eu consigo pegar os vídeos aqui, só que às vezes eu não tô no computador, daí pra mim é só editar no telefone e postar pra vocês, pra vocês não ficarem sem conteúdo, mas espero que esteja legal a qualidade do vídeo, se vocês puderem me falar aqui. Mas já vou iniciar, vamos lá pra vocês, que agora eu vou fazer uma impressão em A3, porque eu tenho 3 gramaturas de folha A3 aqui guardada em offset, né? Eu tenho também adesiva e fotográfica, eu quis ter um pouco de cada uma A3, porque agiliza, é uma impressão só. Agora eu vou fazer uma impressão na folha A180, A3, offset. Eu tenho a 90 gramas também e tenho 120, então eu tenho as 3 gramaturas. E a gente acaba usando mais, né? De 90 eu uso mais pro panfletinho, quando o cliente pede um panfleto simples, eu faço nele, aqueles cartões de agradecimento, enfim, simples, é nele. Mas agora eu vou fazer uma impressão no A3, na minha Canon X, que eu quero fazer um vídeo específico falando sobre impressora, gente, porque eu já tive impressora Canon, tenho inclusive as duas, né, que eu tenho, de personalizado é Canon, eu tenho a Y só pra sublimação, e eu já tive a Y, eu quero falar pra vocês sobre a minha experiência. Acho que teve algum vídeo que eu já falei por cima, mas eu quero conversar. E essa aqui que tá aparecendo aqui, que é a minha X, é a minha preferida, tá sendo o amor da minha vida no momento. E eu quero vir falar só dela pra vocês, mas a impressão dela é maravilhosa. E ela faz preto, gente, ela faz preto perfeito e não sai. No offset ele sai um pouco, sim, não vou mentir pra vocês, ele sai, mas ele faz o fotográfico, que é o que todo mundo quer, né, das capas, ele faz uma capa preta perfeita, maravilhosa. Balinhas, que às vezes eu tive já problema, né, adesivos, que eu também tive problema que tivesse todo preto, que fosse preto chapado, ela faz perfeito. Então, eu já vou deixar pra vocês dito isso, mas eu vou falar num vídeo específico, tá? E, gente, eu tô tão feliz, tão feliz. Eu vou fazer o tour que eu prometi no próximo vídeo, pelo ateliê, mostrar, contar um pouquinho da minha história. E provavelmente vai sair na quarta esse vídeo, em comemoração aos 200 inscritos. Mas agora eu vou deixar uma meta pra vocês. Todo mundo quer que eu ensine a plaquinha QR Code. Eu vou dar tudo o que eu faço, porque eu que, né, pensei nessa ideia, eu não vi ninguém fazendo aqui na volta, pelo menos lá um dia eu moro. E eu vi essa ideia, trouxe essa ideia, levei pra pessoa que faz pra mim, tanto a parte de acrílico, quanto a parte de MDF. E eles fizeram pra mim. Então, eu pago muito baratinho naquela, na base. E é muito fácil, é muito fácil de fazer. Tu consegue fazer, assim, ó, 10 pra mais num dia bem de boas. Porque eu uso uma arte base e vou fazendo algum ajuste que o cliente queira, mas em si a produção é muito rápida. Então, se vocês quiserem o passo a passo da placa QR Code, que eu vou dar todas as dicas que eu uso, e quero ver se eu faço bem preto, bem preto, pra vocês verem como sai na Canon, tá? Mas eu vou ver se vai, né, eu poder organizar isso. Porque eu tô pensando em alguém que eu possa fazer pra presentear, né? Eu já apresentei com essa placa, ou se entrar algum pedido também eu já aproveito. Mas esse vídeo só vai sair se tu ir me ajudar a indicar pra mais pessoas, compartilhar, pode compartilhar lá no teu Insta também. A gente pega aqui o link e indica lá em algum grupo que tu participa pra virem aqui se inscrever e curtir os vídeos. Que chegando a 500 inscritos, eu largo. E ainda vou dar um molde, um moldezinho que eu uso base pra poder fazer ele, tá? Então ajuda aí essa mãe empreendedora. E se tu já não te inscreveu, não apertou o sininho de notificação, não curtiu e não comentou, já corre. Já faz isso pra ajudar a gente aqui pra esse canal chegar rapidinho aos 500 inscritos e eu poder largar pra vocês esse vídeo de passo a passo da placa QR Code, tá bom? Deixa eu começar pelo computador, né? Mostrando pra vocês como é que faz pra imprimir em A3. Tu tem que vir aqui, gente, ó. Ali a minha aqui não já tá configurada, né, no computador. Vem em preferências e tu vai vir aqui, ó, em A3. E essa opção, gente, só vai abrir, eu vou fechar, eu vou botar OK e aplicar. Porque eu não vou imprimir agora. Daí só pode ver que ela tá cortada, ó, porque a base dela tava configurada como A4, mas agora vai tá como A3. E aqui também tem um macete, né, gente? Vocês têm que botar a... como se fosse que é meu, aquela base maior. 30 por 61. Eu deixo ela selecionada, daí tu consegue botar A3. Só que nessa tu tem que botar, não pode esquecer, gente, pôr A3, senão não adianta, tá? Botou A3, ela tá aqui, deixa eu ver se eu consigo, porque tá meio travadinho o computador, mas acho que alto foi. Ó, tá aqui a folha A3 em si. E agora, como eu já tinha configurado, Quando eu apertar pra imprimir, ele já vai aparecer normal, ele não vai, ó, ele não apareceu mais cortado, ó. Já apareceu inteiro a folha A3. Como é offset, gente, eu venho aqui, preferências, né, só pra mostrar pra vocês, papel comum e qualidade alta. Só isso, eu vou imprimir uma folha só porque como são só 20, aqui coube 15, daí eu imprimo mais 5 numa folha A4. E ponho pra imprimir. Tá um pouquinho lento o meu computador, gente, sim. A gente manda pôr SSD, manda pôr HD, mas não adianta, ele ficou ainda travado. Vou mostrar pra vocês saindo a impressora, a impressão A3. Ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó, aqui tem uma folha A4, tá vendo? E ali tá saindo, tem um bom pedaço dela atrás e ela já tá aqui na frente, ó. Tá saindo bem perfeitinho a folha F7 A3, ó, a impressão. E ela faz A3 sem borda. Então, quando eu faço painel pra kitsar um bolinho, eu faço A3. Eu acho que vai entrar um pedido pra me entregar na quarta ou na quinta, não me lembro. Se eu entrar, vou mostrar pra vocês o painelzinho que eu faço, que ele sai perfeitinho sem borda. Tanto no fotográfico quanto no F7. Deixa eu mostrar pra vocês, ó, saiu já a folha. Tá, essa é a folha A3 e essa é a folha A4. A4 é a metade da A3. E pra mim isso torna muito prático quando eu tenho que imprimir alguma coisinha, já que... Tipo, agora eu imprimi essa e mais uma dessa aqui já fecha esse pedido que eu tenho que fazer um cardzinho com bala. Que é essa que a gente pôs e eu vou mostrar pra vocês como é a frase. Eu montei pra ela essa ideia de frase. Deixa eu ver se... Ah, não tá aberto o montador? Mas deixa eu virar aqui a baguncinha. Deixa eu virar aqui, ó, porque dá bem aqui no cantinho pra vocês verem. Depois eu vou mostrar, pronto. Olha que amor. É de bronze, ó, gente. Daí tá aqui, ó. Reais de mulher e arrasa com uma marquinha. Olha que nojo. Puxar pra cá. Ó, e arrasa com uma marquinha. Lindo, né? Essa ideia a gente criou eu e ela porque eu já fazia esse card com outras frases. E aí a gente botou essa frase pra combinar com o trabalho dela. Ficou muito fofo. E outra coisa que eu queria falar com vocês. Que eu preciso falar com vocês. Vocês têm cuidado da rede social de vocês? Tu que trabalha com algum produto, alguma coisa. Tu tem cuidado da tua rede social? Gente, sério. Cuidem. Façam uma divulgação legal. Não postem só produto, só foto de produto. Postem bastidor. Postem um pouco da produção. Bota bumerangue da produção. Foto da produção. Crie interação com o teu público. Porque isso conecta o teu público, né? O teu possível cliente cativa. Cria vontade dele compartilhar quando ele se conecta, né? E eu, por um tempo, não cuidei disso. Mas hoje eu tenho um cuidado, sim, em ter meu cliente acompanhando um pouco de mim. Tanto que no meu perfil dos personalizados lá no Instagram. Eu posto um pouco da minha vida. Bem filtrado, claro. Mas posto um pouco pras pessoas conhecerem a Jéssica, né? Não só aqui no YouTube. Porque nem todo mundo vai estar aqui, né? E muitos clientes estão lá no Instagram. Então, eu posto lá. Posto o meu trabalho. Não fico botando no feed, só foto de produto. Posto o Reels, gente. Reels de produção é muito bom. Reels de um pouquinho do processo da produção, assim, acelerado mesmo. As pessoas adoram ver o processo de produção. Mostra o produto, sabe? Mostra detalhes dos produtos. Não só no Reels, como nos teus stories. Enfim, gente. Algumas diquinhas, assim, que eu ponho em prática e dá muito certo. Sabe, sei lá. Só umas dicas pra vocês que estão começando ou que já estão e não tem esse hábito. Vai lá e começa a divulgar o teu trabalho. Em si, todo ele. Produto em processo de produção. Produto pronto. Não só falta produto. Dá dicas pros teus clientes. Conversa com teus clientes. Cria conexão. Porque eu falo, né? Que hoje em dia as pessoas não querem comprar de robô. Elas querem comprar de pessoas no qual elas se identificam muitas vezes. Elas têm que se identificar contigo, criar conexão. Então cuida nesse lado. Só uma dica aqui no meio do vídeo pra vocês. Minha gente, R$13,50. Sigo com cólica. Mas agora eu vou ali comprar umas coisas que eu preciso comprar de carro rapidinho. E nós trouxemos umas coisas pra quando eu voltar. Eu me buscava sem a gente tomar meu café, ficar em casa e fazer as coisas em casa. Porque tá bem forte a cólica. Mas sigo o baile. Sigo o baile porque não dá pra parar, né? Não dá pra parar. Mas quando eu voltar vai ter coisa pra me produzir em casa. E hoje eu nem cheguei perto quase do Whats. Isso é uma coisa que eu tenho que fazer com problema, gente. É deixar o Whats em dia. Graças a Deus devido à demanda, né? É muita mensagem. Às vezes eu não consigo. De jeito nenhum. Tipo, tem mensagem de sexta-feira esperando. Porque sábado, final do dia. Sábado é muito correria a produção. E domingo eu não atendo. Então, tem mensagem desses dois dias e meio. Quem mandou, tipo, de noite da sexta-feira até domingo eu não respondi. Eu não gosto disso, né, gente? Mas não tem o que eu fazer. Hoje eu tava focada na produção lá pra me poder ir pra casa o quanto antes. E eu quero ver se antes eu fazer o que eu trouxe pra fazer em casa. Eu pego e respondo os Whats mais antigos e depois eu termino mais tarde. Se não amanhã é o que faltar. Mas pelo menos de sexta até sábado de tarde eu quero deixar em dia hoje ainda. Correria, né? Ó, é assim que eu gosto, ó, no saquinho. E daí pra fechar, como ele não tem o plástico ali pra fechar, ó, vai um mini logo meu. E botei no trabalho. Vai ajudar a mãe, né, filha? Tá dando uma mão porque a mãe tá com cólica e não tá 100%. Mas aí fica assim, ó, vai ficar lindinho. Tem de quatro pessoas diferentes e tem mais pra sair ainda. E aí, gente, bom dia. Agora é o dia 4 do 10. Agora é 8h40. Já levei Vicentinha na escola. Hoje eu estou me arrastando. Muita cólica. Mas temos produção de fazer durante o dia. Agora de manhã eu preciso fazer minha unha porque eu faço esmaltação em gel, gente. Que é uma das opções que eu ouço os meninos falando, né? Que não conseguem pintar a unha porque mancha a folha e tal. Esmaltação em gel, gente. Onde eu faço me dura mais de 30 dias. Porque passou, né, por certos 21 dias. Mas essa minha já tá, ó, 33, 34 dias. 35, gente. Já 35 dias tá assim, é intacto. Só que a bunda, os dois dedos quebraram. O resto tá intacto porque elas são minhas unhas, né? Esmaltação em gel é minha unha mesmo. Então eu vou lá de arrasto fazer manutenção porque já passou. Eu não tenho como mais adiar. E trabalhar de tarde. Bastante produção. Vou terminar as coisinhas de outubro rosa que eu trouxe. Enquanto não chega o horário de ir lá fazer a unha, eu vou levar já. Tá aí prontinha bastante coisa do outubro rosa. Balanço do que eu fiz, que eu trouxe pra fazer em casa. Eu já botei tudo isso aqui no saquinho. A Navinia tinha posto uma cestinha pra mim, minha filha. Já no saquinho. Daí eu pus agora de manhã essas três. São quatro pedidos diferentes. Ó, fiz as balinhas, fiz os pirulitos. E já cortei os cardizinhos. Chegando lá eu só corto as pontas, põe a balinha ali, põe no saquinho e tá pronto. Porque esses pirulitos aqui são um amor, ó, gente. E eu usei os elementos, mas quem montou tudo foi eu, né? Eu usei o fundo de alguém, a escrita de outro. Mas acho que são designers diferentes. Gente, e fui montando as minhas frases. São 13. Fui montando os meus madrinhos. São três ou quatro? Eu acho que são quatro. O outro eu não vou achar aqui. Não. Não vou achar. Mas são quatro, se eu não tô enganada. Vocês não sabem o que eu fiz. O horário da unha é a tarde, gente. Eu não sei onde eu tirei que era de manhã. Mas tá aqui. Vou até mostrar pra vocês as coisinhas. Agora, melhor depois. Mas vou produzir bastante hoje até a hora de eu ir pra fazer minha unha. E agora com os vídeos, talvez os clientes entendam, né? Que vim aqui olhar os clientes, que olharem os vídeos. O quanto corrido é, gente? Porque é muita correria. Porque as mesmas mãos que a gente usa pra fazer essas lindezas, são as mesmas mãos que a gente usa pra responder o ato, pra divulgar nosso trabalho, né? Porque a gente é todas as horas, todas as áreas, né? A gente é eu-keep. É a área de divulgação, é a área de finanças, é a área de responder os clientes, é a área de produção, é a área de criação de arte. Enfim, a gente é eu-keep, né? Mas vamos lá. Eu vou dar uma produzida, porque agora são 10 horas, 10h20. Vou dar uma produzida. Ó, gente, esse aqui é todos os doces que eu comprei pra coisas, né, que a gente faz aqui. Esse chiclete é bem difícil de eu conseguir aqui. Pelo menos eu quase nunca acho. Eu sempre acho da marca Clis. Acho que é Clis que se fala. E daí tinha esse aqui. Só tinha roxo, eu trouxe ele mesmo assim, porque é de uva, então é bom. Daí eu trouxe, trouxe três caixinhas. Eu não usava a bala de iogurte, mas eu optei por agora começar a usar ou a bala de iogurte ou alguma que seja bem semelhante a ela. Porque eu preferi pra dar uma forma melhor as balas. Porque eu notava que eu tinha muitas formas que estavam ficando as minhas balas. Então eu resolvi... Aderir, né, à bala de iogurte. Eu tinha parado, porque uma época elas estavam vindo muito aberta. Mas pelo que eu tô olhando os ouvidos das colegas de trabalho, elas estão vindo direitinho de novo. Vamos ver, né. Elas estavam vindo muito aberta e, pelo menos, os sacos que eu peguei, e bem tortas. Vamos ver se agora elas estão, de novo, retinhas e sem ficar abertas. Essas balinhas que eu amo e já tem. Na verdade, isso aqui já era um pedido. E aí eu trouxe a mais pra ter de estoque. Agora eu achei só rosinha, porque eu tava achando só colorida. E aí eu achei só rosinha, porque é uma das que mais pedem, né. Trouxe isso aqui pra uma coisinha que eu quero lançar, que eu achei muito fofinha, que eu vi pela internet. Isso aqui também é pra uma coisa que eu fiz ali, que eu quero botar, pra ver como fica, né. E se eu gostar, já vou lançar. Uma ideia que eu tive de algo que eu já tinha aqui, e é só pra me vender dessa maneira, que eu achei mais fofinha. E aí trouxe um saquinho de pirulitinho. Esse aqui, porque o que eu usei ontem é diferente, e eu resolvi trazer esse aqui, que é de coraçãozinho, sabe. Mas eu ainda tenho naquele outro, eu vou usar ainda. Eu ainda tenho um pouquinho do saque, sobrou metade do saque, mas eu já trouxe esse. Então sempre que eu vou em um lugar, eu já aproveito, né. Porque a gente gasta gasolina, gente. Então eu usei já pra trazer mais coisas. De pedido, pedido, eu tinha esse aqui, tem esse aqui. Um desse. E essa aqui, que era de coisas que eu precisava fazer. Mas eu já trouxe o resto pra reposição, porque eu ainda tinha umas balas guardadas, a gente tinha pirulito guardado. Mas eu trouxe mais, porque já que eu fui lá, gente, a gente tem que tirar o custo. E ali, ó, tá a sacolinha, que eu também precisava comprar isso aqui, que era pra um lançamento pro Mimos de mês que vem. Então eu já tá aqui na sacola, mas eu não vou mostrar, eu vou usar só quando fizer os Mimos. Então é isso as comprinhas que eu fiz ontem. Gente, já são meio-dia e um do dia 4 de outubro ainda. Eu não apareci, porque na verdade fisicamente eu não fiz nada. Eu montei bastante coisa no computador. Mas deixa eu mostrar isso aqui pra vocês rapidinho. Olha esses chicletes, gente, que eu queria muito esse molde, ó, que é encaixado, né, não precisa colar. Aí eu catei um molde na internet, fui desenhando pra deixar assim, na verdade, pra deixar em dois tamanhos, gente. Pra caber tanto no chiclete, no chiclete, que ele é de tamanho diferente, quanto nesse chiclete aqui, que eu vejo as meninas usarem mais, ó, que é o Flix. Então são dois moldes de duas medidas diferentes. Aí eu tava organizando, editei algumas artes que eu vou imprimir, vou laminar, vou arrumar tudo agora. Logo, vou só engolir uma comida e fazer isso. Vai sair um livro de bebê 2, na verdade, que é o que eu tava mostrando, porque eu acabei atrasando. E vou mostrar pra vocês, ó. Eu comprei a folha A3 adesiva, pra mim poder começar a imprimir nela. Só que a capa... Ela fica sobrando aqui embaixo. Então o que eu usei, eu botei os bloquinhos que tão pra sair, né, que já tá feito o pedido, aqui embaixo pra poder já imprimir de uma vez só. Porque senão eu guardo esse pedacinho aqui, porque cabe uma capa de várias coisas. Por exemplo, agora, cabe uma capa de bloquinho. Então eu, quando não uso, né, a parte de baixo da folha A3, aí eu pego e aproveito pra botar alguma outra coisa. E tem mais aqui, ó. Eu imprimi a parte de trás, eu vou botar outro bloquinho. E assim eu vou fazer. E daí aqui, ó, ela já tá no tamanho A3, porque eu já tinha configurado, né. E aí eu só coloco em papel fotográfico, qualidade alta e A3. Era isso, ó. Não mexo em nada. Tá tudo igualzinho. Então eu vou botar pra imprimir. E foi. Lembrando, gente, que a minha impressora é uma Canon IX, tá? Que eu comprei com a Leink, que já vem com o book de tinta, ó. Tá aqui. Então ela imprime em A13. Esse aqui é um adesivo 115 gramas A3, que eu comprei. Então, por isso que eu uso a folha A3. Porque eu tenho a impressora A13, então eu consigo imprimir nela. A qualidade do fotográfico dessa... Olha só. Dessa impressora é um absurdo. Vocês não fazem ideia de quanto linda é. Sério. Perfeita a impressão dela. E como eu disse, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, tá? O link lá da Leink, pra vocês conhecerem o Instagram dela, enfim. E não é um investimento muito baixo, gente. Eu vou deixar aqui dito. É um investimento bem alto. Mas que vale a pena, né? Pra quem puder investir, né? Lembrando que eu comecei com uma Canon dessa aqui, tá? Mas não faz um preto legal. Nem no offset, nem no fotográfico, tá? Ele sai uma coisa, sei lá, não sei explicar. Mas essa aqui faz o preto. E eu já mostrei aqui o preto que ela faz. Então, posso provar que ela faz um preto maravilhoso. Olha essa impressão. Perfeito. Gente, eu vou dar uma dica pra vocês. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas essa parte aqui, ela tá desalinhada. Esse é onde prende o papel, tá? Eu vi isso no vídeo, eu não vou lembrar onde, mas eu vi e realmente funciona. Ó, como tu vai fazer. Tu vai botar um pedacinho de madeira aqui e tu vai, ó, subir. Ó, dá uma subidinha bem boa. Tá vendo? Tu vai subir em direção aqui. Eu tô botando essa frestinha, né? Ela vai ter que estar pra baixo, encaixar, que vai pegar aqui na lâmina. Vocês não encostam a lâmina, porque essa lâmina é muito afiada. E tu vai dar uma apertadinha pra dar uma alinhada. Eu gosto de fazer em todos os pontos, ó. Faço no meio, mais pro meio, nessa pontinha. E aí, aqui. É onde eu gosto de fazer pra dar a alinhada. Isso ajuda no alinhamento, tá? Então, fica alinhadinho, porque eu percebi que aquele lado de lá tava mais pra cima do que esse. Então, já deixo essa dica. E eu, gente, uso aqui na minha, embaixo, na minha, na minha, base aqui, uma, uma fita isolante. Eu preferi botar fita isolante, porque eu acho mais seguro e porque não tem, né, nessa aqui, como tem nas outras gliotinas, pra te guiar onde é que é reta. Então, como eu vim os primeiros cortes que marcou bem ali, ó, exatamente aonde eu vai cortar é onde tá o comecinho da minha, da minha fita isolante. Então, eu uso aqui a fita isolante de guia. E lembrando que essa parte de baixo aqui da gliotina, essa aqui, a minha é semi-industrial e ela é a 3, tá? Ela é bem grande. Ela, tu pode ser virada, tu vira em 4, mais 3 lados além desse e pode usar o contrário também, pelo que eu entendi. Então, são 8 vezes tu pode usar. Boa tarde, gente. Agora são vão ser 3 horas, ou seja, daqui a pouco eu preciso sair pra poder fazer minhas unhas. E eu tô fazendo aqui pra levar um kit só um bolinho que eu preciso montar, devo montar em casa um kit só um bolinho simples. Eu até queria, vamos ver se eu mostro pra vocês em um vídeo, me comenta aqui se vocês querem. Porque esse kit só um bolinho eu não uso padrão, nenhum kit só um bolinho pronto, de ninguém. Eu monto cada kit só um bolinho e eu tenho muito, muito kit só um bolinho já salvo. Tudo é tema que vocês imaginarem eu consigo fazer, porque como eu não uso nenhum kit pronto, eu uso o que eu faço, meu kit só um bolinho é versátil, né? Eu consigo fazer no tema que eu quiser. Eu já fiz tantos temas de tantos temas assim que não tinha e eu montei em todos, né? O que me pedem eu consigo fazer. E eu tenho três valores, R$29,90, R$49,90 e R$59,90. Daí a pessoa pode agregar por fora se quiser, mas o kit é esse, porque são kits que eu uso pouca quantidade de folha, então eu consigo fazer, não é trabalho, não é trabalhoso, é bem simples fazer meus kits só um bolinho. Eu faço com mini caixinha, eu não faço com caixinha grande, porque o kit só um bolinho é ideia pra mim, é um bolinho em casa, né? Uma coisa simples, então eu faço com mini caixinha e fica bem legal as pessoas adoram, sai bastante aqui, eu vendo bastante kits só um bolinho e eu faço super rápido, eu já cheguei a fazer três, quatro por dia e fora as outras encomendas, porque sai bem assim e é rápido pra mim que eu já peguei o jeito de fazer. Esse kit que eu tô fazendo hoje é o de R$29,90. Vai uma banderol escrito o nome da criança até oito letras e eu incluo, mas que isso tem um valor extra. A banderolinha daí e vai um topo de bolo simples, simples mesmo, de quatro tagzinhas, quatro itens em cima e mais a faixinha com o nome e dois displayzinhos que eu faço pequeno, tá? Eu faço displayzinho de 17, 18 centímetros, até vou virar pra vocês verem, ó, fica cabendo dois na folha, tá vendo? Só que se for largo não cabe, mas de altura eu uso a altura que dá máxima pro corte na folha, respeitem a margem, gente, não deixem passando da margem nem perto. Então, esse meu kitzinho é R$29,90, é bem simplesinho pras pessoas que querem fazer um bolinho e tal, então eu busco atender todos os públicos, gente, os que querem um produto mais requintado, que daí agrega um valor, ou os que querem um produto mais simples, então ainda tudo certo, todos os clientes são importantes pra mim. Enfim, com isso, se vocês quiserem ver o kit só um bolinho mais detalhadamente, vocês me mandem aqui nos comentários, e já deixa teu comentário sobre o vídeo, se tu quer ver o kit só um bolinho, enfim, se vocês vão bater a meta que eu propus pro vídeo da placa QR Code. E deixa teu like, se não tá inscrito no canal, vai de uma vez, escreve, ativa o sininho de notificação, que eu acredito que eu posso agregar muito pra vocês, vou fazer o máximo que eu puder sempre do meu dia a dia, de alguma dica que eu possa dar, esse vídeo tá recheadinho de dica, então aproveitem ele, ele já ficou tempo bom, então eu preciso encerrar ele já, já vou me encerrar agora, e vou começar já o próximo vídeo, porque amanhã vai sair muita coisa também, hoje eu ainda vou, tem mais uma horinha pelo menos, uma horinha não, na verdade, uns 45 minutos pra me produzir, vai sair agenda, vai sair bastante coisa, tem a demanda de dias professores semana que vem, então até mais, mas não esquece do teu like aí, do teu comentário, e de se inscrever no canal, indicar pra alguém também, e ativar o sininho pra te receber aviso enquanto eu postar vídeo que vai aparecer pra vocês, eu espero conseguir manter uma frequência legal pra vocês, no mínimo 3 por semana. E assim ficou pronto.